Fala aí meus amigos, tudo já com vocês? Já estou aqui pertinho de casa Mas eu fui lá na casa da minha namorada pra buscar uma caixa, cara, uma caixa grandona Que veio lá da região norte-nordeste do país, ou seja, o frete foi aquela, ó Facada terrível E é uma caixa, meu, que deve pesar aí mais ou menos uns 25 quilos, quase 30 quilos, hein Veio bastante coisa boa Então fica de olho nesse vídeo aí, já deixa seu like já E vamos ver o que veio nessa caixa aí, né Vamos ver, vamos ver Eu estou deixando o endereço da casa da minha namorada pra receber as coisas Porque lá é bem melhor pra receber Lá o correio entrega, aqui na minha residência aqui não entrega mais não Então eu sempre deixo pra receber lá Aí depois eu tenho esse trampinho de estar indo lá buscar, hein Chegando em casa, gente, agora eu vou mostrar pra vocês aí E o conteúdo que tem dentro dessa caixa Mas antes eu vou mostrar pra vocês as aquisições dos últimos tempos, tá Que foram essa torre que tá aqui, né E enquanto isso eu vou conversando com vocês aí O que que vai estar à venda e o que que não vai estar à venda, tá bom Lembrando que se você quiser entrar em contato, comprar alguma coisa aí Na descrição do vídeo, em todos os vídeos agora eu tô deixando o WhatsApp pra contato, tá É o WhatsApp comercial, tá Somente pra compra, venda, beleza Então vamos lá, gente Começando aqui, ó Eu fui numa loja, adquiri duas Mario World Tá em falta, tava todo mundo me pedindo Paguei caríssimo, infelizmente vou ter que repassar caro também, tá, gente Então tá aí Mario World original, salvando 100% Tá com a bateria nova trocada e tudo mais Funcionando aí de boa, beleza Vai estar disponível Outra coisa também, ó Peguei um Raspberry Pi Muito legal, hein Esse item aqui, ele tem mais de 7 mil jogos instalados Tem um cartãozinho SD aqui, ó De 32GB, cara Um cartãozinho original Gostei desse É que não vai dar pra ver aí Mas original da SanDisk Tem 32GB, vai com controle Com os cabos, tá Só pra você plugar aí E jogar um monte de jogo retrô Bem legal Gostei desse item aqui, ó Esse aqui é o controlezinho dele Tá E vai estar aí por 200 reais Esse daqui eu lembro o preço, hein O que eu lembrar o preço aqui Eu já vou falando Beleza, gente Tem uma torre aqui agora De jogos de Xbox One Tá Esse aqui eu peguei com o meu amigo É E carteiro também, Anderson Um abraço aí, Anderson Peguei algumas coisas com ele E eu acho que Algumas coisas eu peguei com outra pessoa Que eu não lembro quem Acho que eu peguei de alguma loja Bom, vamos lá Dead Rising Mortal Kombat X Halo 5 Highman Legends FIFA 14 FIFA 15 Watch Dogs Forza 5 Titanfall FIFA 17 Rapaz, era fifer, hein Dead Rising 4 Ah, esse aqui já tinha já Fantasia Lacrado Acho que aqui tá misturado Com algumas coisas que eu já tinha já Deixa eu ver Ó, esse aqui é novo também, ó NBA E o Watch Dogs de novo Não entendi Bom Próximo item dessa torre Vamos lá Nintendo 64 Funcionando aí perfeitamente Esse aqui eu peguei de um amigo Eu esqueci o nome dele, cara Aí, ó O controle aí Em mais ou menos 70%, tá? Tá um pouco mole aqui Mas funcionando Beleza? Analógico Vai com o joguinho aí War Gods Fonte original E tá dessa maneira aí, gente, ó Tem, eu acho que um mínimo detalhezinho aqui, ó Entre os encaixes de controle E só E esse aqui, ó O pacotezinho completo Tá por 250 reais, tá? Beleza? Precisando aí é só entrar em contato Lembrando que o WhatsApp Está na descrição, tá? Próximo item dessa torre Peguei algumas coisas aqui com loja E outras coisas com inscrito Que veio fazer um negócio aqui comigo, tá? Ó Uncharted 4 Marvel Super Heroes Need for Speed Heat Highman Legends E Dying Light Esses foram os jogos de PS4 Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Essas duas coisinhas aqui legais Que eu sei que muita gente está afim De pegar um item assim ultimamente Tá muito difícil de encontrar, viu? Vamos lá Primeiro Estou aqui com o Super Nintendo Baby A caixa está com um pouquinho de Fita adesiva aí, tá? Mas a caixa eu considero que está legalzinha, cara Gostei pra caramba dessa caixa aqui E vamos usar o item Beleza? Tem que abrir aqui em cima Pronto Ó, lembrando a caixa está sem isopor, tá? Esse aqui é o console Tá dessa maneira aí Ele acompanha Uma fita paralela Nova Acompanha também Fonte paralela e bivolt Novinha Controle paralelo novo E um cabo RF Que não está aqui Eu vou encontrar ainda, tá? E esse pacote aqui, ó Eu estou pedindo R$290,00 Tá joia? Só entrar em contato aí Vamos para o próximo Que agora é o Super Nintendo Fat Está aqui o bichão Olha a caixa dele Aí E vamos abrir aqui, ó Essa daqui que é a versão Control 7, tá? É uma das versões que é mais Mais fácil de se encontrar Essa daqui Deixa eu abrir ao contrário Super Nintendo está sambando Aqui dentro já Vamos lá Está aqui Super Nintendo aí, ó Funcionando perfeito O que acompanha Cabo AV Paralelo Fonte bivolt Paralela E também um joguinho paralelo Aí novo, tá gente? E aqui é o interior da caixa Com as linguetinhas aqui Das extremidades Lá embaixo, lá Está faltando uma linguetinha Desse lado aqui, só E essa daí é a situação Então esse kit aqui Com esse Super Nintendo Também Está por... E enquanto você assistir Esse vídeo Esse item já foi vendido Para o nosso amigo Marcos Ribeiro Um grande salve aí, meu amigo E agora vamos finalmente Para a caixa, né, cara? Essa caixa enorme aqui Deixa eu só tirar essas coisas Aqui do meu pó E a gente abre ela Gente, estou aqui com a minha Faquinha rasgabucho E vamos abrir isso aqui, ó Esse aqui É um lote de coisas Que eu peguei do meu amigo Wesley Lá da Paraíba Wesley, um abraço aí Wesley Obrigado aí pela negociação O Wesley, ele é um rapaz Que ele coleciona Ele tem uma locadora também Ele faz conceito de games De computador Ele trabalha com tudo lá Rapaz, esforçado Um forte abraço aí Wesley Trabalhador aí Igual nós, né Ele estava fazendo uma coleção E ele está desfazendo De algumas coisas Tá, isso daí É normal, né A gente ver Eu, inclusive, estou para casar E algumas coisas Eu também tenho que desfazer Da coleção Para poder estar Juntando dinheiro e tal Vocês sabem que eu Não trabalho, né Por, assim Empresa A minha A minha renda Vem aqui do canal Que o YouTube Dá uma ajuda de custo E, assim O resto eu complemento Com vendas De videogames Venda e compra De videogames Então, aí Ele comprou Algumas coisas comigo Algumas coisas bem legais Conservadas e tal E ele está desfazendo E ele acabou desfazendo Algumas coisas Veio para mim Tá, então tem algumas coisas aqui Que saiu da minha mão Foi para ele E que está voltando Para mim novamente O Wesley é um rapaz Muito zeloso Muito cuidadoso Então eu imagino Que da mesma forma Que foi Está voltando Então vamos lá Gente, ó Esse aqui Veio de lá da Paraíba Rapaz O frete deu caríssimo Então eu não lembro mais agora Mas dá Mais de 150 reais O frete Disso aqui Aí a gente usou Mercado Livre Eu só uso Mercado Livre Quando me convém Vocês sabem que eu odeio Essa plataforma Então A gente usou Esse artifício aí Para poder Estar Estar Tendo um frete Mais barato Para consequentemente Na hora que eu for vender Também Não ser aquele valor Tão absurdo Então vamos lá O que que veio Nessa caixa aqui Edu Vocês já vão Já já descobrir Vem uma pilha de jogo Um Charted Turok Nossa Nem sabia que Turok Tinha para o PS3 Que legal Star Wars Esse daqui Eu já tenho Thor Final Fantasy Nossa Esse aqui Eu nunca vi Esse jogo De corrida Mas esse é show de bola Metal Gear Solid 5 E esse aqui é o Metal Gear Solid 4 God of War Assession Uncharted 2 Uncharted 3 Lost Planet 2 Tem mais coisa aqui Tem mais coisa Esse daqui Jogaço Jogaço Você que gosta de retro Tem um PS3 aí Cara Dá uma chance Para esse jogo aqui Muito bom Ele é o Sonic Das antigas Em 2D Só que com os gráficos Da geração Do Playstation 3 Muito top Jogaço Esse daqui Quem já jogou Por favor Deixe nos comentários Para a galera Saber como é Que é Jogaço Indispensável GTA 5 Call of Duty Black Ops 2 Olha Eu estava devendo Isso aqui Para um amigo E saiu das minhas mãos Esse Call of Duty Aí Felipão Estava devendo Para você Call of Duty Está na mão Como eu falei Para vocês Muita coisa Aqui Saiu das minhas mãos E foi para ele Está voltando de novo Esse daqui Eu acho que É um desses casos Está aqui Estiquetinha antiga De garantia Metal Gear Rising Battlefield 3 Killzone E eu acho Que acabou Já estou vendo Umas coisinhas Legais Aqui Espera aí Deixa eu guardar Essa pilha de jogo Antes de eu ver Essas coisas legais Deixa eu pegar O restante Das outras coisas Então Papel Muito papel Isso é muito importante De ter Na caixa Para poder proteger A integridade dos itens As vezes eu envio As coisas para a galera Aí o pessoal reclama Pô mano Tinha muito papel Na caixa Mas isso aqui É extremamente importante Para poder proteger Os itens que estão Dentro da caixa Isso aqui amortece Os impactos Que possa estar sofrendo No transporte Está jóia? Então vamos lá Tem mais Tem mais papel Mais papel Isso mostra O cuidado Que o vendedor tem Aí ó Legal gente Então vamos lá Chega de papel Tem mais papel aqui Mas vamos mostrar Já alguma coisa Olha Esse item aqui Eu passei para ele Está muito conservado Se eu não me engano Esse daqui Era o meu De coleção Na época E Ele acabou Adquirindo Um precinho legal Aí E bem conservado Precinho Antes da pandemia Porque depois da pandemia Cara Tudo ficou escasso E caro O que já era caro Ficou pior Ó Mega Drive aí Consegue aceder Certinho Está até com os lacrezinhos Aí de garantia Ó Já tem até um joguinho Aqui dentro Ele gravava jogos Então veio com muito jogo Aqui Esse E atualizando vocês Infelizmente Cara Esses itens Vieram com defeito Vieram com defeito No transporte Tá Coisa que é normal De acontecer Infelizmente Ó Esse aqui Ele ficou com Mal contatinho Aqui ó Segura ele aqui Ó E o Sega CD Ele deve estar com Alguma coisa solta Dentro dele Ó Que ele dá esse barulho Ó Novamente Aí ele não gira O disco Agora não fez mais barulho Mas vou tentar Abrir esses consoles E ver se é alguma coisa simples E a gente tenta fazer Alguma manutenção neles Nas lives de quinta-feira Que está acontecendo Toda quinta-feira Tem live Beleza gente Então Quinta-feira Espero vocês aí Ó Aqui é uma pilha de jogo Acho que deve ser dele Não Aqui é uma pilha de jogo Do Dreamcast Que teremos Dreamcast também Ó Tudo do Dream Tem outra pilha de jogo Aqui ó Deixa eu ver Rapaz Mais jogo do Dreamcast Caramba hein É jogo demais hein Tem mais jogo aqui hein Deixa eu ver o que é isso aqui Mais jogo do Dreamcast Ô louco Que legal hein Vamos ver Tem mais filho aqui ó Ainda tem mais duas ó Vamos ver aqui Ah agora chegamos nos jogos Do Sega CD ó Ó que legal Mortal Kombat Não pode faltar hein Mortal Kombat no Sega CD Uma das melhores versões Que tem em Mortal Kombat 1 Inclusive tem uma Uma cena de CG Muito legal né Da apresentação Ó Então gente Esse item aqui Ele vai estar disponível Pra venda E vai desse jeito aqui ó Com a par de jogo Deixa eu já abrir Esse outro malote aqui Pra ver o que que é Também ó Mais jogos aí De Mega CD ó Rapaz Ele pegou muita coisa hein Olha Eita gota Regaçou de jogo Bom Então tá aí ó Olha só a pilha de jogo paralelo Chegou aqui Muito top Wesley sensacional Então vamos lá Deixa eu colocar isso aqui no chão Ah você coloca as coisas no chão Sem cuidado nenhum Não Tá forrado o chão aqui Tem um papelãozinho E também tem aqui Um tapetezinho né É um lençolzinho Que eu fiz um tapete Beleza Então não está no chão Cara Veio coisa demais Que eu tô até perdido aqui ó Bom vamos lá Então ó Controlezinho original aí De Mega Drive Cabo Componente aí De Playstation Isso aqui serve Desde o Play 1 Até o Playstation 3 Vou falar mais sobre isso Aqui cabo de energia E cabo AV De Dreamcast Um cabo original aí Normal Do Playstation Temos aqui Um controle Raríssimo Controle original De Playstation 3 Porque é raríssimo Ultimamente Tá difícil de encontrar Controle original Aí tá com alguns detalhes Tá com alguns detalhes Mas Ele falou que está tudo funcionando Controle Aqui também Original de Mega Drive E deixa eu pôr aqui Num cantinho Ó Olha só o tamanho Desse cabo de força Você já sabe Até pra que que é Você já sabe Até pra qual console que é É pra esse tijolo aqui Gente Isso aqui É um Playstation 3 7 Raríssimo também Por que raríssimo É difícil Você ver um Playstation 3 7 Funcionando É muito raro E esse está funcionando Rapaz E o bicho é um bloco Olha Parece aquelas geladeiras Então tá aí O Playstation 3 Fetch Tem detalhes Nesse videogame aqui Ele falou que não funciona A saída HDMI Então ele usa Então ele usa com a saída A V Com cabo componente Pra deixar uma imagem legal Então gente Esse item aqui Vai estar disponível pra venda Eu ainda vou ver o valor dele Tá Vou ver quanto foi gasto aqui Tudo Dividir Ver certinho Beleza Ele está desbloqueado Ele me mandou um vídeo Também Explicando Que ele deixou Você sabe né Esses videogames aqui Ele costuma dar muito pau Por aquecimento Então ele deixou A ventoinha dele Bem acelerada E vai estar Tipo Bem refrigerado Entendeu Você não vai ter problema Com superaquecimento E ele vai durar um pouquinho mais Do que deveria Então O Super Nintendo Playstation 3 Fetch Vai estar disponível A venda Beleza Ó O bicho é bitela Tá com cheiro de eletrônica Mais um controle De três botões De Mega Drive Todo no plástico Tem umas coisinhas legais Aqui Mas depois eu mostro Aqui foi o brinde Vou mostrar pra vocês Nossa que da hora Esse Wesley Sem palavras Sem palavras Wesley é uma potência É uma potência Ó Controle De Playstation 3 Original Tem alguns detalhes Eu acho que a câmera Não vai mostrar Mas só com alguns Derretidinhos Aqui Tá sem a etiquetinha Aqui atrás Controlezinha Original Original E agora Um item Que saiu da minha coleção Também Foi pra coleção dele E voltou pra minha mão The King of Fighters 98 Que no Dreamcast Curiosamente É chamado de The King of Fighters 99 Por ser um jogo Por ser um jogo assim Remodelado Essa daqui Na minha opinião É a melhor versão De The King of Fighters 98 Ih caramba Tá sem o jogo aqui Eu imagino que deve estar Dentro do console Que está aqui na caixa Também Ó Esse jogo aqui Ele também comprou de mim Que foi aí Um Sega Rally Até com Um selinho aqui Conservou Vamos para O console Vamos ver se está Aqui dentro O jogo Imagino que já Esteja aqui Já no jeito Para poder O pessoal jogar Ele já sabia Que eu já ia testar No The King of Fighters Então eu creio Que ele já adiantou O meu trabalho Tá aí o Dreamcast Funcionando também Perfeito Ali ó Tá com o jogo aqui Né Como a gente tinha Conversado Esse Dreamcast Ele veio com Um controle original Olha aí Que maravilha Controle original Dei um corte no vídeo Para deixar o Dreamcast Aqui acomodado Que se não Ele ia cair Do meu corpo E agora gente Ó Algumas coisinhas aqui Essa daqui Era a fonte Do Se não me engano Ou é do Mega CD Do Sega CD É Do Sega CD Ó Fonte do Sega CD E aqui a fonte Do Mega Drive 3 Original Beleza Então tá aí ó Esses foram os itens E cara Que legal mano Esse Wesley é sensacional Né Esse aqui foi o brinde Que ele me deu Falou Rapaz Eu vou te dar um presente Vou te dar um brinde Esse daqui Se não me engano É a coleção completa Dos copos Do Street Fighter Lembra que tava dando Olá no Habibs Olha só que legal E eu só tinha um Tá ali em cima Aquele ali É o Ryu Eu só tinha um copo Eu falei Eu vou pegar só um copo Só porque Cara na época Tava muito caro Olha só Sensacional Agora eu tô com todos Aqui ó Eu acho que tem todos Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Rapidamente Esse aqui É o Vega Vamos lá Xunlin Nossa Essa tela aqui Da Xunlin É clássica A tela da bicicleta Aí a tela do Blanca No Brasil Tem um Anaconda Aqui nessa Árvore Quem Deixa eu ver Qual que é o próximo Ryu O Ryu Que eu já tenho Tinha em cima Ali Erunda Na tela aí Da banheira Banheirinha aí A sauna Dalsim Caramba Que legal hein Wesley Obrigado mesmo Cara Deus abençoe Você é demais Esse daqui É o Sagat Sagat E O Bison Mister Bison Top hein Gente Wesley Cara Adorei Um presente Obrigado mesmo Vai ficar aqui Na coleção Com o maior carinho Então gente Esses foram os itens Tudo aqui Vai estar pra venda Menos os copos Então Precisou de alguma coisa Quer aumentar a coleção O Whatsapp Está na descrição Beleza Estou aguardando aí O contato de vocês Tudo aqui vai estar pra venda Eu vou dar uma limpezinha Vou testar novamente Pra ver Se não aconteceu nada Durante o transporte Porque infelizmente Cara Essas coisas acontecem Eu estou com um Dreamcast Que retornou Que eu fiz vídeos Esses últimos vídeos aí Eu mostrei um Dreamcast Lembra? E inclusive Eu testei ele no vídeo E tal Eu gastei 250 Só pra arrumar esse Dreamcast Infelizmente Ele foi pro cliente Chegou lá E não estava mais funcionando Aí é aquele prejuízo Aí eu fui Devolvi o dinheiro dele Paguei o frete Voltando Aí eu devolvo O valor do item Mais o valor do frete Ainda pago mais um frete Voltando Já mandei pra conserto Aí ainda tem o valor do conserto Ai rapaz É fogo cara Tem uns negócios Que é complicado Se você trabalhar com Game Retro Gente Você tem que entender Uma coisa Você vai tomar prejuízo E o prejuízo É um pouquinho Salgado Tem um outro prejuízo Aí cara Que infelizmente Eu acho que eu vou ter E vai ser muito grande E eu vou até fazer Um vídeo disso daí Pra poder alertar a galera Beleza? Então eu estou torcendo Aqui pra que esse vídeo Não aconteça Tá? Vamos lá Vocês viram também Que eu estava no começo Do vídeo aí Com um carro diferente Né gente? Eu também estou vendendo Meu carro aí Quem tiver interesse Eu estou com um carro Diferente porque Eu deixei no mecânico O Leandro Meu amigo aí Joga videogames É cliente E ele tem uma mecânica Aqui no Itaquá Que ele faz de tudo lá Leandro joga radiadores Depois entra aí Na descrição Vou estar deixando aí Os contatos dele Você mora em Itaquacetuba Itaquacetuba Região Poá Aqui pertinho Aqui gente Poxa Super recomendo Levar lá pra ele O cara super honesto Vai te atender Uma alegria E uma humildade Sem igual Beleza? Eu deixei meu carro Lá pra poder consertar E ele deixou o dele Emprestado Porque o meu carro Eu quero passar Sem dor de cabeça Né? Vou passar pra pessoa E vou falar assim Cara É só você pegar E andar Colocar gasolina E andar Não tem nada Pra você fazer Então eu tô dando Um banho de mecânica Nele lá Na No Leandro joga radiadores Tá bom? Leandro joga radiadores E Também É Queria falar pra vocês Que algumas coisas Vão acontecer aqui no canal Né? Vocês sabem que eu estou Pra casar Né? E tudo mais Então eu tô pensando Em fazer algumas rifas Pra poder me ajudar Nesse Nesse projeto Então eu tô pensando Em pegar alguns consoles E rifar Alguns jogos Começar com jogos Mais Mais diferenciados E rifar Entendeu? Se der certo Eu vou pegar alguns jogos Mais raros Pra poder estar fazendo isso Então eu tô com uns projetos Aí gente Pra poder estar levantando Uma grana Pra esse propósito Beleza? Espero que vocês me entendam E a gente se vê Nos próximos vídeos Tá bom? Fica todo mundo com Deus Aí Um forte abraço Se você for de qualquer coisa Aí pra Coleção De videogame Entre em contato aí Quem sabe eu tenha E a gente faça um negócio Beleza? Forte abraço aí Gente Fica todo mundo com Deus Agora eu vou aqui Arrumar as coisas Organizar Testar tudo Limpar Tirar foto E anunciar Valeu rapaziada Fica todo mundo com Deus